Música Produção e mixagens do Bob de Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Capricórnio, do dia 31 de março de 2017 Relaxe um pouco, Capricorniana Você está precisando se divertir mais Aproveite que Marte está em Touro Que hoje é sexta-feira e caia na balada No amor, não tenha medo de sentir e se entregar É hora de ser feliz Nas amizades, o clima é de leveza e diversão Curta a companhia da galera Na escola, você está indo bem, mas não relaxe Escorpião, do dia 31 de março de 2017 Você está mais leve, com um super astral e uma energia muito positiva Com tantas coisas boas, só poderá atrair boa sorte No amor, com Marte em Touro, é hora de viver uma grande paixão Deixe rolar Nas amizades, você poderá contar com a compreensão e os bons conselhos de sua peste Na escola, você está inspirada e tem tudo para se dar muito bem Gêmeos, do dia 31 de março de 2017 Você está com a cabeça cheia de ideias E de tanto pensar pode acabar meio distraída Geminiana, fique mais atenta No amor, o momento é de boas surpresas E você pode se encantar por alguém pra lá de especial Nas amizades, tudo vai bem e a galera está animada e cheia de bons programas Para o final de semana Na escola, você está dedicada, criativa e só precisa continuar focada Nas amizades, tudo vai marksar